Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sr. Presidente da Prolep, Sra. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Assessor, muito obrigado por terem vindo aqui hoje para cá connosco as vossas preocupações com o setor do leite. Eu percebi que, de facto, já tinham pedido esta audiência alguns meses atrás, só se foi agora necessário, mas percebi que vocês estavam num sufoco, que era um sufoco que nós estávamos aqui também, pelo menos nós no Grupo Parlamentar do PSD, perfeitamente sintonizados. E, portanto, quando nós dizíamos aqui no Parlamento e até à Sra. Ministra da Agricultura que, de facto, o setor estava num momento absolutamente difícil e que estavam a fechar explorações, afinal, era mesmo verdade o que nós dizíamos. E também era verdade quando dizíamos que, se é verdade que a inflação tinha aumentado com a guerra, ou com o eclodir da guerra na Ucrânia, ela já vinha desde o último semestre, pelo menos, de 2021. Como também era verdade o que dizíamos, que os apoios que estavam preconizados pelo Ministério da Agricultura, ou pela Sra. Ministra, estavam a tardar a chegar. E, portanto, chegaram tarde que, para muitas explorações, já não foi possível encontrar, digamos assim, soluções para que elas pudessem sobreviver. E, portanto, às vezes preferíamos não ter razão, mas é preciso perceber que, muitas das vezes, quando nós levantamos problemas, não estamos aqui para apenas, então, só criticar, mas é uma denúncia para, no sentido das pessoas, acordarem para a vida e perceberem, efetivamente, qual é a sua missão. E quem está na missão de governar tem que responder o mais depressa possível para, como alguém dizia aqui, salvar, pelo menos, a nossa soberania alimentar na questão do leite, que é mais que uma obrigação, até por tudo aquilo que o setor do leite tem dado ao país. Que se dizia que era um dos setores mais bem organizados do país, inclusive. Pronto, feito este entroito, eu tinha aqui algumas questões que o Carlos Neves já foi até respondendo. Uma delas tinha a ver com o PEPAC. De facto, há uma ideia de que esta nova PAC foi pouco discutida com os agricultores, com os setores diversos da agricultura, e, portanto, não responde a muitos deles. Percebi, e gostava que depois expliquecem melhor, que, no caso dos produtores de leite, são um dos setores que podem ser mais afetados. Isto é muito importante, porque pode sempre haver reprogramação do programa, e, portanto, se calhar no próximo ano, o Ministério da Agricultura terá necessidade de promover alguma reprogramação para responder às necessidades do setor. Uma segunda questão, que aqui também percebi, é que, de facto, apesar de dizerem que a questão da eletricidade está mais ou menos controlada em termos de preços, isso não é verdade. O Sr. Presidente da Prolep disse aqui que, de um momento para o outro, passou a pagar o dobro, quase o triplo, daquilo que pagava no momento anterior. E as coisas aconteceram de forma muito rápida. E, falou também na questão dos combustíveis. Quero dizer, Sr. Presidente da Prolep, que o PSD, ainda na fase de discussão do Orçamento 2022, estou a falar para alturas de maio e junho, propôs que, no caso da eletricidade verde, fossem duplicados os apoios aos agricultores e aos produtores pecuários. Como também, tendo noção de que o mercado do leite é um mercado concorrencial a nível da Península Ibérica, e sabendo nós que os apoios da Península Ibérica do lado da Espanha eram bem superiores do que os de Portugal, nós também propusemos um desconto equiparado no gasol agrícola de 20 cêntimos, que era o que estava a acontecer em Espanha. E, portanto, o Sr. está aqui a dar razão àquilo que eram as preocupações do PSD. E eu tenho a certeza que também eram as preocupações de outros grupos parlamentares, mas quem manda, obviamente, quem tutela é o Governo, e em particular a Sra. Ministra da Agricultura. Depois, gostava de lhe perguntar o seguinte. Disse aqui que o período crítico foi outubro-novembro de 2021, mas que depois, em junho e julho do ano passado, 2022, as coisas agravaram-se de tal forma que há, inclusive, a notícia de muitos produtores que deixaram de afileira e, portanto, não conseguiram aguentar a crise. Pergunta que lhe fazia. Os apoios que, entretanto, chegaram, foram suficientes, chegaram a ter pioras, ou foram insuficientes e chegaram já fora de prazo? Era uma segunda pergunta. Depois, uma outra questão que ouvi aqui, a certa altura, o Sr. Presidente falou assim, há-lhe um momento em que a distribuição e a transformação percebeu os nossos problemas? E então percebi eu também que resolveram, digamos assim, atualizar os preços, porque até aí vocês foram produzindo quase que, se calhar, abaixo do preço. Ou seja, o preço, ou melhor, o preço, não cobria sequer o custo da produção. Isto é verdade. Bom, sendo assim, pergunto eu. É ou não a vossa opinião que, em Portugal, há falta de regulação na cadeia alimentar? Nós temos uma entidade, que vocês conhecem bem, chamada PARCA, plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar, onde estão, inclusive, representados os produtores, os consumidores, a indústria transformadora, o comércio e a distribuição, mas também o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, onde, supostamente, deviam vigiar essa cadeia e procurar que os preços chegassem ao consumidor de forma justa, mas também que houvesse uma repartição justa e equitativa entre todos os intervenientes da cadeia. Presumo eu que isso não acontece. É verdade o que dizem e que escrevem para aí tanta gente de que o agricultor é, de facto, o elo mais fraco dessa cadeia e, em média, recebe menos de 25% do valor, enfim, que é pago pelo consumidor final? Era uma terceira pergunta que eu também tinha. Depois, para finalizar, percebi que também tenho aqui alguma preocupação com o futuro. Eu gostava que fossem mais concretos sobre essas preocupações com o futuro. Há uma diminuição do consumo de leite, a promoção do leite não está a ser feita de forma como devia ser, a indústria portuguesa não está a receber o leite dos produtores e está a comprar fora de Portugal, por exemplo, que isso não acontece. Onde é que está o problema relativamente às vossas preocupações com o futuro? Seguramente não são com as pessoas ambientalistas, porque o que vocês precisaram e já disseram aqui é que vocês querem estar de acordo com aquilo que são todas as normas de promoção ambiental e, portanto, com as regras que a própria Política Agrícola Comum impõe nesta matéria. Aliás, vocês teram aqui de uma forma muito clara que não aceitam que se diga que as vacas são, digamos assim, agentes poluidores. Pergunto eu, é ou não verdade que uma boa parte das vossas proporções agrícolas leiteiras são hoje certificadas em bem-estar animal? Por agora eram estas as perguntas que queria deixar.